O pessoal do Terminal da Praça da Bíblia sempre reclama porque lá é um ponto onde outros ônibus de outras cidades passam pegando o povo e essas pessoas esperam por horas. Mas estamos dando um giro na cidade, Aloares, e agora nós estamos aqui no Terminal da Praça A. E é o seguinte, Aloares, neste momento está tranquilo, que é o que acontece com os demais terminais, durante o dia, no meio da manhã em diante, por volta do meio dia, a tarde também é bem tranquilo. Porque a hora do rush, a hora do pico, a hora de pico mesmo, é de volta de seis horas da manhã, depois do retorno para casa às seis horas da tarde. Então o que acontece? Seria interessante os patrões, Aloares, liberarem os funcionários para entrarem um pouquinho mais tarde, sair um pouco mais tarde também, para evitar essa aglomeração ou até mesmo as empresas liberarem mais ônibus para esses horários de pico. Porque durante o dia é tranquilo, como a gente pode ver aqui, os ônibus, olha só, esse ônibus do Jardim Curitiba, 938, está saindo neste momento, está vazio, mas tem uma mulher em pé. O que é que acontece, Aloares? Até mesmo nesses ônibus que saem aqui dos terminais de Goiânia vazios, logo tem pontos de ônibus à frente. E aí vai entrando mais passageiro e de passageiro em passageiro, o ônibus chega no local final, no ponto final, já cheio de pessoas e lotado, né? Aqui está tranquilo, tem algumas pessoas esperando, mas alguns ônibus, Aloares, o pessoal veio aqui reclamar. Por exemplo, o 011 acabou de sair daqui, mas ele está demorando de torno de uma hora para passar mais uma vez. Lá no Terminal das Bandeiras, onde a gente esteve agora há pouco, lá o 03, que passa pela Avenida Itália, demora muito. E quando passa, passa lotado, já tem muitas pessoas esperando a mais de hora, elas não têm opção, né? Tem que chegar em casa, tem que chegar ao trabalho. Muitos patrões não entendem essa demora e acaba que essas pessoas escolhem entrar no ônibus a si mesmo, né? Correndo o risco aí de uma contaminação pela Covid-19, mas a gente está nessa luta aqui, Aloares. Olha, você vê, muitas pessoas chegam agora, né? No eixo Anhanguera. O eixo Anhanguera, que é fiscalizado pela Polícia Militar, a Guarda Civil também vai, a Guarda Civil Metropolitana vai fiscalizar cinco terminais aqui em Goiânia. Vão intensificar, né? Porque a vigilância já está existindo aí desde que começou esse decreto e domingo, que teve mais esses sete dias além do esperado. A fiscalização vai ser ainda mais forte, porém, Aloares, hoje a gente deu uma volta aí pelos terminais. Não era horário de pico, não tinha essa fiscalização, porém, as pessoas, como eu estava dizendo, estão saindo, os ônibus estão saindo com poucas pessoas, mas o problema são os próximos pontos, que sempre tem gente, vai entrando gente igual coração de mãe e quando chega lá na frente está super lotado, Aloares.